Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube E depois de ter feito os vídeos sobre o meu enxoval, sobre o enxoval que eu fiz para a Valentina em Orlando Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns itens que foram essenciais nos primeiros meses da Valentina Então eu vim aqui compartilhar com vocês 7 itens que para mim foram assim essenciais E que se você estiver indo fazer o seu enxoval em Orlando ou estiver programando fazer seu enxoval aqui no Brasil mesmo São itens que eu acredito que você, mamãe de primeira viagem, vai precisar Então se você quer saber quais são esses itens, é só continuar comigo aqui no vídeo Bom, vamos começar então pelo primeiro item que foi a almofada de amamentação Essa almofada aqui, ó Ela é de clips assim, ó, para prender na cintura Prende aqui assim E aí eu amamentava aqui a Valentina, pequenininha Esse apoio aqui foi essencial para ajudar a Valentina a amamentar, né? Eu segurava aqui a cabecinha dela Aqui, não sei se dá para perceber no vídeo, mas é bem durinho E tem essa parte aqui que é mais fofinha Então para mim, eu usei só essa parte aqui, a mais durinha Colocava aqui na cintura Ficava assim, ó, amarradinha na cintura Então para mim a almofada de amamentação foi essencial Ela custou 50 dólares no Walmart Um outro item que para mim foi assim maravilhoso Porque eu precisava fazer uma viagem de Orlando até Miami E eu tinha que tirar leite para levar Porque a bebê precisa ficar na cadeirinha E não dava para... é uma fase onde ela estava mamando a cada 40 minutos, uma hora E então eu tinha que tirar o leite para levar E aí eu comprei a maquininha para extração de leite Que eu comprei essa daqui da Medela É uma maquininha muito, muito boa Ela é super rápida, gente, para tirar leite Então ela tem aqui a... essa daqui é a Swing Que ela massageia primeiro para depois começar a extração do leite Para mim ela foi essencial Foi maravilhosa, que tirava o leite super rápido E para carregar esse leite? Como que eu tinha que carregar esse leite? Porque aí a gente armazena na geladeira, no freezer E tinha que carregar esse leite E eu tinha que ir de Orlando até Miami Aí pensei, preciso do quê? De uma mochila que tenha alguma parte térmica para eu poder levar E aí eu comprei essa mochila aqui, ó Essa mochila que está super em alta agora aqui no Brasil Ela é super queridinha Ela é maravilhosa porque ela... Aqui na frente Ó, nesse compartimento é onde tem a parte térmica dela, ó Então dá para colocar aqui uma madeirinha Os armazen... Os armazen... Ixi! O armazenamento de leite dava para colocar aqui Então aqui também colocava a pomada, trocador, fralda, roupinha, trocas de roupa, lencinho umedecido O lencinho umedecido fica aqui do lado Você abre aqui o zíper e pega de dentro do pacotinho mesmo Não precisa tirar o pacote, sabe? Muito boa essa mochila Cabe muita coisa e para mim, assim, se você é mamãe de primeira viagem Vale a pena investir numa mochila dessa Um outro item que para mim foi muito bom nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida da Valentina Foi o aspirador nasal Esse aspirador nasal aqui, ó Que a gente coloca essa pontinha no narizinho do bebê e aspira aqui pela boca Não vem direto na boca porque tem essa esponjinha aqui, ó Não sei se dá para ver Tem essa esponjinha que filtra, então não vem para a boca da mãe Fiquem tranquilas que não vem Então ajuda muito o bebê que não sabe ainda soar o nariz E como eles estão adaptando ainda o corpinho fora da barriga Fica muita secreçãozinha no nariz Então, todo dia de manhã, umas duas vezes por dia De manhã era de prática Todo dia de manhã eu aspirava o narizinho dela Então, para mim foi maravilhoso E tem sido ainda, ela está com quatro meses E eu continuo usando, assim, todos os dias Outro item que, para mim, eu utilizei bastante nos primeiros dias No primeiro mês da Valentina foi o termômetro Esse daqui, que é o termômetro de testa da Primo Pass Eu comprei na Macro Baby Ele é um termômetro que você não precisa encostar no bebê Para medir a temperatura Ele mede temperatura do corpo e temperatura de líquido Esquentava a mamadeira e conseguia medir a temperatura do líquido também Isso daqui, para mim, foi muito bom Porque no primeiro mês do bebê a gente precisa estar atento a todos os sinais Então, a cada duas horas eu estava lá medindo a temperatura da Valentina Para estar controlando Para, de repente, do nada Ai, ela está com febre Passou seis horas e a gente não percebeu Então, estava dormindo, ia lá, media Foi, assim, maravilhoso Uso bastante até hoje Eu mudei de ambiente Eu estou aqui no meu quarto Para mostrar para vocês Um dos itens que foi, assim, um dos mais importantes na minha vida Que é esse bercinho portátil, gente Esse bercinho aqui Ela ficou dormindo nele aqui no nosso quarto Até os quatro meses Ou seja, praticamente até esses dias E eu levo ele para a sala Deixo ela lá no bercinho assistindo televisão Carrego em viagem Ele é muito prático Muito leve E eu paguei, sabe quanto nele? De 50 dólares Isso mesmo Vale a pena trazer um bercinho portátil de lá Porque aqui eu vi esse modelo Ele estava quase 800 reais Gente, ele é maravilhoso Porque, inclusive, dá para você fechar aqui, ó Tem essa telinha aqui Você consegue fechar, ó Com um zíper O bebê fica super protegidinho De bichinho, pernilongo Eu achei incrível Então, a gente usou muito E acredito que, assim, até uns seis meses A gente vai utilizar Um outro item essencial Que, para mim, foi maravilhoso Foi o tapetinho de atividade Que eu comprei para a Valentina Que é esse daqui, ó Filha É Gente, esse tapetinho Ela interage bastante Brinca bastante Desde bebezinha É ótimo Ela está querendo participar ativamente do vídeo É É É É Fala Está quase na hora do TT, mamãe Esse tapetinho Ele é maravilhoso Porque estimula o bebê A querer pegar nos brinquedinhos Então, movimenta bastante Pezinho, sabe? Perninha E isso cansa o bebê Resultado, mamães? O bebê dorme Ela está lá, ó Falando É Está chamando o TTzinho Gente, eu vou ficando por aqui Esses foram os sete itens Que eu achei essenciais Nos primeiros meses da Valentina Que eu acho que vale a pena Para uma mãe de primeira viagem Que ainda não sabe muito O que vale a pena e o que não vale Estou aqui com ela com quatro meses E esses produtos eu utilizei bastante Tenho utilizado bastante Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de curtir esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Para não perder os próximos vídeos É isso aí, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo